Dia 19 de junho de 2023, o Brasil inteiro se comove diante de mais um atentado a uma escola, dessa vez em Cambé, no Paraná, onde dois jovens são alvejados. Mas o que tornou essa história tão conhecida? O que fez com que essa história deixasse de ser recordada como uma tragédia e passasse a ser recordada como um grande testemunho? É sobre isso que nós queremos falar com você nesta noite, nesse podcast. Fala aí, juventude! Sejam bem-vindos a mais um podcast Arsenal Jovem. É uma alegria estar com você nesta quinta-feira. Hoje o podcast está recheado de surpresas. Vamos ter um testemunho maravilhoso de perdão, de superação, de transformar a dor em amor. Isso é maravilhoso. Convido você a já compartilhar, já deixar o seu like, porque esse testemunho vai abalar a sua família, vai abalar o seu coração e vai te motivar a amar cada vez mais o próximo. E principalmente, dar o perdão e inspirar você a uma busca sincera e radical da santidade. E você, jovem, convido já você a compartilhar principalmente com a sua família, porque é muito importante esse testemunho. Então, fique ligado e fique atento, porque esta noite está recheada de surpresas. E hoje, para me ajudar a apresentar esse podcast, está aqui conosco a nossa irmã Maria Raquel. Mã Maria Raquel, seja bem-vinda ao nosso podcast Arsenal Jovem. O que a senhora tem a dizer aí para a joventude nesta noite? Deus lhe pague muito a acolhida, irmão Agostinho Maria. E dizer que Deus os surpreende sempre. Então, tenho certeza que nesta noite, Deus quer surpreender também cada um de vocês. Então, muita atenção, porque Deus quer falar. Fiquem atentos. E esse testemunho já chegou aqui, já está, você já viu. É o senhor Dilson e a senhora Keller. Estão aqui para partilhar a história deles, esse testemunho. E o que aconteceu com a jovem Caroline Alves, que é filha deles. Então, dê um recadinho aí. Se apresenta aí para o pessoal conhecer melhor vocês. De onde vocês são. Se é esse o nome mesmo, se eu se apresentei certo ou não. Uma abençoada noite a todos que estarão apreciando esse momento. Eu sou a Keller, do Dilson. Eu sou o Dilson da Keller. Nós somos da cidade de Cambé, no Paraná. E somos os pais da Caroline Verre Alves, que sofreu atentado junto ao seu namorado, o Luan Augusto da Silva. A gente escutou muitas coisas, né, Maria Raquel? Sobre tudo isso que aconteceu. Foi noticiado, as pessoas também que estão em casa. Viram muitas notícias. Viram ou escutaram muitas histórias, muitos boatos. Mas vocês que são os pais da Caroline, o que aconteceu naquela segunda-feira? Bom, naquela segunda-feira, nós tínhamos o hábito de irmos para a escola juntas. Porque eu trabalhava, eu trabalho ao lado da escola da Carol. E deixava ela na esquina e entrava para a minha escola. Então, foi naquele dia, não foi diferente. Porém, como nós estávamos sem o nosso carro, a nossa filha mais velha deu carona e nos deixou. Então, a Carol foi para a escola dela e eu fui trabalhar. Em torno de nove e meia, eu escutei muitos gritos na minha escola. Eu estava na minha sala de aula com os meus alunos. Sou professora de arte na educação especial. E comecei a escutar gritos e gritos. E uma professora desceu e pediu para que eu trancasse a porta internamente da sala. E ficasse lá, protegendo os alunos, para trancar rapidamente. Ela não explicou o que estava acontecendo. Logo, eu pensei que pudesse estar havendo um atentado ali, algo assim, no meu ambiente de trabalho. E fiquei protegendo os alunos. E tinha um banheiro, inclusive, dentro da minha sala. Eu recolhi os meus alunos nesse banheiro. Porque tem uma janela de vidro. Eu falei, caso aconteça algo, eles estarão mais protegidos. Ficamos ali, eu aguardando uma notícia. Depois de um tempo, havia movimentação de funcionários ali fora. Eu abri a janela e fui perguntar o que estava havendo. Por que a gente tinha que ficar trancado na sala. E o que estava acontecendo. Então, foi quando um funcionário relatou que havia acontecido de entrar um rapaz no Colodi, que é o colégio da Carol, e que ele entrou atirando. Então, naquele momento, como já relatei em outros locais, eu realmente senti uma dor profunda. Porque algo me mostrou que realmente se tratava da Caroline. Aí fui para o colégio e já estava ali, todo um ambiente já preparado, com policiamento, enfim. Liguei para o meu esposo. Nossa casa é próxima ao colégio também. Ele foi até lá. Ele que recebeu a notícia. No momento que eu cheguei lá, todo aquele aparato de policial, então a gente não tinha tanta informação. Perguntava para alguns e ninguém sabia de nada. Então, a gente ficou sabendo que foi um rapaz e foi para o hospital. O hospital era próximo, foi para o hospital, foi socorrido e foi para o hospital. E eu falei para a Kelly, ela estava ali junto comigo, a gente tentando informação, e fui lá no hospital. Falei, volta para a escola que eu vou lá no hospital saber mais informação. Cheguei lá e eu encontrei o vô do Luan, desesperado lá, querendo saber a informação. Porque ele não sabia que era o neto dele que estava lá ainda. Ele estava desconfiado. E eu conversando com ele, a calma, vamos ver, vamos ver. No momento que eu estava ali com ele, saiu o menino para uma outra ambulância para ir para o HU, no Hospital Universidade de Londrina. Só que quando saiu aquele menino todo cinguentado, eu não reconheci. Aí nem o vô dele reconheceu. Aí ele falou, vai lá ver se é ele e tal. E eu olhava, olhava, eu não reconhecia ele, o rosto dele, porque estava com a cabeça aí fechada. E aí depois eles fecharam a ambulância e saíram. Quando, após que eles saíram na ambulância, que foi para o HU, o pessoal, as enfermagens falaram assim, ó, não, nós temos a roupa dele aqui, num saco aqui, né? Está guardado, que foi a roupa que foi tirada dele. Quando, aí trouxeram, quando eles tiraram a camiseta do terceirão, que estava escrito Luan, ali foi fatal para mim. É, aí o vô viu também, já desesperou, já chamou a família e foi para o HU. E eu voltei para o colégio. Quando eu voltei para o colégio, encontrei o pai do Luan. Eu não conhecia muito bem ele, conhecia só de vista. E aí a gente se conheceu, tal, falei assim, você é o pai do Luan, sou, tal, e a gente começou a conversar. Ele falou assim, ó, acabei de ver, né? O Luan foi para o hospital, é, acabei de receber também o... Acabaram de me avisar aqui, tal, e ele ficou ali comigo, ali. Aí quando a gente chegou na fita de isolamento, eu falei assim, olha, a gente acabou de saber que o menino, o namorado da minha filha foi para o hospital, lá para o HU. Eu quero saber da informação da minha filha, se ela está aí dentro, alguma coisa, né? Ela falou assim, como que é o nome da tua filha? Eu falei, Carolina Iveria Alves. Ela falou assim, espera aí. Ela foi, entrou lá dentro, quando voltou, falou assim, ó, pode entrar aqui. Daí eu entrei lá, né, da fita de isolamento, fiquei ali onde estavam os policiais, próximo ao portão da escola. Dali começou a cair um pouquinho a ficha. Por que que eu estava ali? Estava eu e o Rodrigo. Só que não tinha informação, né? Ninguém falava nada, falava nada. Eu comecei a perder o chão. Eu comecei a acreditar, né, alguma coisa relacionada à vida da Carol. Porque eu vi o ML, né, saindo de lá, profundo, né? Dali, aí eles estavam falando que teve uma vítima, tal, tal, tal. Aí dali eu já, ninguém falava nada para mim, ninguém falava. O Rodrigo, acho que ele já tinha recebido a notícia já. Ele começou, eu estava agachado, ele começou a colocar a mão em mim, assim. Apertando, dali o chão daí sumiu, né? Aí começou o meu calvário ali. Foi para o muro do colégio. Comecei a pensar várias coisas. Aí foi um momento que eu liguei para a Keller. Eu falei assim, ó, se prepara. Aí, antes disso, veio uma mulher e falou assim, ó, espera um pouquinho que o delegado vai falar com você. Aí foi onde que eu comecei meu calvário. Comecei a cair um pouco minha ficha, tal. Aí vieram, né? Nem não veio o delegado. Já veio uma outras pessoas, uns comandantes policiais da Polícia Militar. Fala assim, olha, tem uma vítima. Não posso falar quem foi. Eu não tenho como confirmar para você. Você quer saber, você vai no IML. Já saí dali, já meio... Mas eu estava, assim, naquele controle, né? Eu falei assim, não, eu tenho que ver para crer. Eu tenho que confirmar. Aí, algumas pessoas ali, já encontrei os familiares da Keller, né? Lá na Pai. Eu falei assim, deixa que eu resolvo. Aí, nesse momento, juntamos ali umas pessoas ali e fomos para o IML. Chegamos no IML, ainda não tinha chegado o corpo. Aí eu falo assim, ó, vai demorar, tal. Daí eu consegui encontrar um médico, que inclusive era amigo nosso, que é de Camé. Um médico legista muito tradicional lá. E ele era amigo nosso. Aí eu conversei com ele e falei assim, não, pode deixar. Eu te aviso direto. E ele, inclusive, tinha o nosso telefone. Aí eu fui embora, quando fomos na casa do pai, aguardar. E eu em contato com eles. Quando eu falei assim, ó, pode vir trazer a documentação que está aqui. Daí eu fui. Trazi a documentação. Chegamos lá. Aí já o padre estava comigo, o padre Luciano. Ele, fomos juntos lá. Aí fomos familiares. Cheguei lá, tinha TV. Aí o pessoal, não, não, não liga, tal, tal. Me protegeu da TV. Eu falei, não, eu quero falar, antes de entrar. Ali, daí, no momento, eu dei uma entrevista, né, para vários jornais, vários canais. E falando. Naquele momento, ele perguntou. E o assassino? Eu falei assim, ó, eu não conheço, não sei quem que é. O Luan era o primeiro namorado, né? E eu falei assim, e você, o que você acha, né? Acho que ele perguntou alguma coisa, assim, relacionada ao assassino. Eu falei, ó, nesse momento, tem mais o que fazer. Que a justiça seja feita, né, em relação à justiça dos homens. E que Deus tenha misericórdia dele. Só falei isso e comecei a perguntar mesmo se era namorado dela. Várias perguntas, né? E eu fui falando, não, isso aí jamais, né? Que eu saiba, não tem nada a ver. Porque já tinha os boatos. Aí, depois disso, eu fui lá, fui no ML, reconheci o corpo. Um momento mais, não tem nem como descrever qual foi esse momento na vida. Não tem como. E dali eu saí, e daí eu fui, né? O encontro dela, daí os amigos nossos começaram os preparativos, tudo. Até nós chegar lá no momento do... Onde foi velado o corpo dela. Bom, nós partilhamos o ocorrido, né? Digamos que a tragédia em si. Mas o que faz com que esse acontecimento, né? Dia 19 de junho de 2023. Um ataque na escola com dois jovens vitimados. O que faz com que, passados aí dois meses, nós continuemos a falar neste episódio. Mas agora não mais numa perspectiva, não é? De tragédia. Mas de um testemunho. Que é, sobretudo, onde nós queremos chegar hoje. Foi uma pergunta que eu fiz anteriormente e que eu quero repetir aqui para os pais da Carol. Na visão deles. O que faz com que nós estejamos há dois meses falando desse ocorrido. E hoje como um testemunho. O que faz com que as pessoas reverberem esse acontecimento, mas numa perspectiva completamente nova. Que tem trazido esperança. Tem trazido perdão às famílias. Tem trazido um novo recomeço, uma nova vida. E se eu queria que os pais da Carol pudessem, então, falar para a gente sobre isso. O que difere? Porque quantas tragédias aconteceram? Mas o que difere essa história das demais? Bom, olhar direcionado ao amor. E principalmente a Deus. Que é a fonte principal do amor. Com certeza é o motivo maior de nós estarmos aqui. Mas compreender também o propósito de Deus. Que por meio, mesmo sendo por meio de uma tragédia, como foi e como ocorreram muitas outras, né? Como a senhora citou. De todo o mal se tira um bem maior. E a gente tem algo para testemunhar para a vida dos jovens, para as famílias. Então, se a partir desse evento trágico, nós conseguimos chegar e tocar, né? Deus pode nos usar para tocar no coração de outros jovens, de outras famílias. Então, que assim seja. Mas que Deus realmente tem nos dado essa força para prosseguir. É claro, como eu digo sempre, nós temos o nosso humano, que é frágil, que é fraco, né? É pecador. E nós temos, sim, nossos momentos de choro, de nos lembrarmos da Carol com muita saudade. Mas nunca presos à dor da tragédia em si. Nós já concedemos esse perdão ao moço que tirou a vida dela. E nós pedimos a misericórdia de Deus por ele. Como eu digo, não apaga o mal, mas Deus é misericordioso. Então, a misericórdia é para todos nós. E desse modo, a gente quer continuar essa missão de poder levar esse testemunho adiante. Kelly, e assim, foi uma fatalidade. Ninguém está preparado para um acontecimento como esse, né? O Dilson partilhava aqui conosco. Mas eu acho interessante também, como é que vocês enxergam? Nós nunca estamos preparados, mas de certa maneira, Deus nos prepara. Até conversávamos sobre isso. Digamos, qual o segredo do Dilson, da Kelly, para, diante de uma situação de tanta dor, de tanta dor, conseguir responder dessa maneira? Entendam, né? Vocês foram... Não teve um aviso prévio, digamos assim. Aquilo aconteceu uma fatalidade. Não estava programado nada disso, mas de repente vocês foram convocados a responder aquilo ali. Então, o que existe nesse antes, né? Do Dilson e da Kelly, que deu esse substrato, que deu essa condição de responder de uma maneira tão diferente, né? Porque nós vamos falar mais sobre isso, mas nós poderíamos estar falando de uma história completamente diferente da que nós estamos falando aqui agora. Aqui vocês atribuem isso, com a vivência de vocês atrás, né? Antes disso tudo. Que produziu essa capacidade de responder com essa liberdade, como filhos de Deus, sabe? Porque nós nunca sabemos o que... o minuto adiante, o que pode acontecer. Então, de certa maneira, é quase comum estar preparado para poder responder à altura as chamadas que a vida nos dá. Então, a que vocês atribuem isso? Havia uma vida de oração? Havia uma vida sacramental? Havia... fala para a gente sobre isso, assim. O que deu essa... proporcionou essa fortaleza e essa conduta de vocês nesse momento? Porque eu acredito que foi o que as pessoas mais se perguntaram também. A forma da pergunta é uma forma bem interessante. Nós tivemos uma história, claro, vida de família, a vida nós como cristão, mas não nos impedia de ser revoltados. Não nos impedia. No entanto, tem pessoas muito mais religiosas que nós, que tomaram algumas decisões, né? No momento igual, parecido com nós, tomaram outras atitudes, né? Mas a principal resposta, né? Que a pessoa deve perceber, que assim, nós somos as pessoas comuns, que vamos na igreja, que somos cristãos, criamos nossos filhos. Mas no momento que a gente entrou nesse momento trágico da nossa vida, eu acho que foi aqui que nós estamos... Um dos motivos que nós estamos aqui foi a decisão. E por que tomamos essa decisão? Primeiro porque... Temos uma história da vó dela, que foi como namorada, ela tem essa história da vó dela, tem esse exemplo da vó dela, que perdoa o assassino. E aquilo, quando aconteceu isso, que eu vi aquilo com meus olhos, eu achei uma atitude nobre, que ficou no meu coração. Foi plantado. A Keller também. E quando eu estive no lugar dela, eu não imaginava estar no lugar. Nunca imaginei estar nesse lugar. Praticamente, a gente não foi preparado para passar por isso. Acho que nenhum pai é preparado. É, porque uma coisa é você ouvir uma história e ver isso acontecendo na sua vida, né? Então tem essa diferença, né? Que impacta um pouco. E no momento que a gente está nessa história, estamos participando dessa história trágica, aconteceu comigo. Quando caiu a ficha, a gente fala assim, isso aconteceu comigo. Foi um momento de decisão mesmo. Unicamente, é uma decisão. Compartilhamos a nossa dor, sofremos no momento da dor, choramos, só que daqui pra frente nós vamos viver a vida que seria de cristão de verdade. Então isso foi uma decisão pra nós. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão, percebemos no nosso coração o alívio de tudo isso. Não foi um alívio assim totalmente, mas aquele fardo que podia estar pesando até hoje, nós não carregamos. Nós decidimos não carregar. Porque a gente entregou tudo pra Deus. Nossa vida entregamos realmente pra Deus. No dia a dia da nossa família, a gente, como já disse em outros momentos também, a gente sempre foi católico e buscou ser praticante na igreja. Então sempre fizemos parte de movimentos, nossos filhos também. Nós tivemos a oração presente na nossa casa. Tínhamos o hábito de rezar o terço dentro do carro, quando saímos a passeio. A nossa oração nos momentos de refeição. Nós temos uma pequena oração que a gente sempre fez em família. E fora toda a participação em momentos de adoração com os filhos. Então assim, uma vida realmente também, lógico, buscando o sacramento. Mas como o Dilso mencionou, às vezes você passa por essa experiência e no momento da dor, você se distancia de Deus. Então a gente não queria isso pra nossa vida. Realmente foi uma decisão. E falar sobre a morte, a morte é um assunto que nós abordávamos em família. Nossos filhos conversavam conosco. E a gente sentava na mesa, ao redor da mesa do café. Era o pretexto que nós tínhamos pra bater um bom papo. Pra dar risada. Inclusive, aos domingos, eu lembro que eles tinham os compromissos na igreja. E a gente às vezes se empolgava conversando, porque nós somos bem conversadores. E daí às vezes até se atrasavam pra ir pros compromissos. Mas sempre esse bate-papo, um diálogo muito aberto sobre essas questões. Sobre a questão da fé, em especial. E essa postura diante de situações como essa que nós temos vivido. Então nós tínhamos que realmente viver esse testemunho. Não basta apenas na teoria. Quando a gente vem realmente pra uma realidade dessa, você tem que buscar ali aquilo que Cristo nos deixou. Que é o amor. E Cristo, sendo perfeito, morreu numa cruz. Deu o seu sangue. Então nós, como pecadores, nós temos que, claro, não concordar com o que aconteceu. Obviamente, nos indignarmos faz parte. Lutarmos pra que haja uma mudança, sim, é importante. Mas jamais carregar, como o Dilson colocou, esse fardo. Porque isso traz muitas feridas pro nosso coração. E nós nos sentimos assim. Nós sentimos que recebemos uma cura mesmo, através desse perdão e desse testemunho que a gente tem procurado dar. É interessante que, depois disso, nós podemos ter algum outro olhar. Um olhar diferente do que aconteceu, né? Que a gente podia ter, como a gente tivesse algum ódio, alguma mágoa, alguma coisa, um arrependimento. Mas nós tínhamos, depois disso, permitindo ter outro olhar. E hoje nós temos um olhar mais. Podemos falar. Podemos falar tudo do que aconteceu de uma forma... Mais serena. Mais serena. Não revoltante. É porque, normalmente, quando acontecem esses fatos mais trágicos, se coloca muito a lente... Fica um tabu, né? A lente... Fica uma indignação também. Fica uma indignação. Tipo um tabu, não pode falar, não pode... Não pode tocar ali na ferida que vai doer. É, não pode tocar na ferida, né? E pessoas que não compreenderam essa postura de vocês? Sim, sim. Sim. Algumas pessoas questionam como vocês conseguem, sendo os pais, até um sentimento de indignação, assim, diante... Como vocês conseguem perdoar, né? Como se fosse, assim, ah, está passando a mão na cabeça, né? Mas não é isso, de modo algum, né? É realmente aquilo que Cristo nos ensinou, que toda pessoa merece receber o perdão, né? Desde que ela se arrependa. Desde que... Eu achei interessante, ontem à noite, né? Quer dizer, né? A gente tem um testemunho, todo testemunho, mas o nosso testemunho ainda está acontecendo. Está acontecendo aqui. A gente está ainda... A gente vai testemunhar tudo o que está acontecendo. Estamos testemunhando o que aconteceu, mas daqui pra frente a gente vai testemunhar. E aconteceu um negócio interessante ontem, né? Uma senhora veio tirar uma foto com a gente e ela falou assim, ó, está aqui a prova que existe perdão nesse mundo. Eu vou mostrar a prova. Acho que eu vou mostrar pra alguém, não sei o que, ela falou o nome lá, não lembro, certo? Mas ela tinha que tirar foto com a gente pra mostrar pra tal pessoa que existiu o perdão. Eu vou mostrar pra ele que existe o perdão. Achei bonito aquilo lá. Achei interessante, né? Que, assim, parece uma coisa inacreditável, né? O perdão. É que parece que o perdão, ele é algo sobrenatural e humanamente não é possível. Mas é, sim, possível. Quando você tira o foco daquilo que é ruim e você consegue enxergar os sinais de Deus e a misericórdia de Deus na sua vida, aí Deus, ele vem, a graça de Deus, ela vem sobre você pra que você consiga conceder esse perdão. E é libertador. O coração sofre, mas de uma maneira mais leve. É interessante que da resposta que vocês deram fica tão claro, porque vocês conhecem a vida de Cristo, conhecem Cristo. Então, é perceptível que essa é a chave, foi a chave decisiva que possibilitou essa resposta. Nós conhecemos Cristo, nós somos cristãos, nós conhecemos a vida de Cristo, conhecemos, inclusive, o calvário dele, a mãe dele, a dor que ela enfrentou. E sabemos da vitória que vence o mundo, que é a fé. Isso é tão forte, né? Esse conhecer Cristo, isso muda tudo. E é muito forte também, porque, numa das falas, eu vi que a Kelly falou exatamente isso quando eu perdoei ver uma força do alto para viver e enfrentar toda essa situação de uma maneira completamente diferente. Então, isso é o perdão. Eu perdoei e senti, então, uma força do alto. Eu acho que as pessoas pensam assim que a gente não tinha um amor, né? Eu não amava tanto a Carol. Acho que deve passar isso pra cabeça das pessoas. A perda da Carol pra nós foi como perder uma pérola lapidada de uma forma mais valiosa do mundo. Um pedaço de vocês que vale. Um pedaço de nós. E só que nós temos também o desapego dela, porque a partir do momento que ela nasceu, nós dedicamos toda a criação, nós dedicamos a vida dela tudo pra Deus. Dedicamos ela pra Deus. Nós apenas estamos cuidando dela aqui, igual São José, né? Às vezes eu não me comparo, mas às vezes eu sigo com o exemplo dele, né? Acho que o papel dele foi o de cuidar pra Deus, pro mundo, né? Pras pessoas. Então, quando mais você explora, muito desconhecido, né? Mas quando você mais explora a vida de São José na vida de Jesus, ele foi de proteção, de cuidar. Pra quem? Pra Deus. Então, eu vejo isso aí, sabe? Então, a gente fez essa entrega, esse desapego. Mas assim, eu não tinha o desapego na vida da Carol, muito pelo contrário, nós tínhamos o ciúme dela, nós temos, cuidava muito da segurança dela, cuidava muito da vida dela. Porque nós tínhamos esse sentimento, se acontecer alguma coisa com a Carol, a gente vai perder ela e vai ser um, uma irresponsabilidade nossa com Deus. Mas, na realidade, nós cuidava mais da alma dela, né? Da alma dela, se preocupava bastante. Alguns pais costumam dizer assim, eu educo, eu crio os meus filhos para o mundo, né? Eu já falei essa frase um dia na minha vida, sem muita consciência, né? Mas hoje, mas depois de um tempo, quando adquirindo uma consciência maior, eu comecei a entender, não, a gente não deve educar os filhos para o mundo. A gente educa os filhos e cria os filhos para Deus. Esse é o principal objetivo. Claro, eles vão enfrentar o mundo. O mundo não nos dá facilidades, não oferece caminhos, digamos assim, tranquilos para você chegar até Deus. Ao contrário, dificulta. Então, nós como pais, nós temos que propiciar esse caminho para que eles enxerguem Jesus Cristo, para que eles enxerguem que existe algo além, né? Que a vida não acaba, não se acaba aqui. Que aqui é uma passagem, estamos aqui peregrinando. E o próprio São Paulo diz, né? Viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Então, isso é um lema na minha vida e na educação que eu, junto ao Dilson, nós tentamos passar para os nossos filhos. Dilson, a Kelly comentava, né? Que comentava conosco também e você citou aqui que você teve um exemplo de perdão na sua família, né? Vindo da sua avó. E vocês falaram muito sobre a questão dos valores que hoje é muito importante. Os pais passarem os reais valores para a sua família. Dilson, na sua história de vida, você recebeu esses valores cristãos do seu pai ou você viu ali e decidiu passar para a sua família? Não, os valores eu não trouxe do meu pai. A única coisa que eu trouxe do meu pai realmente foi o jeito dele ser amoroso com os filhos. Isso aí era muito importante para mim. Só que assim, a vida da família, ele até tinha uma vida que reunia os filhos numa festa, todo mundo em redor. Então, ele era tipo a coluna da família, pilar, né? Pilar da família. E muitos irmãos, muitas pessoas, muitos parentes frequentavam ali e eles até... Meu pai era até admirado por isso. E a partir do momento que meu pai faleceu, quando eu tinha 18 anos, foi, parece que, desmontou tudo a casa. Desmontou. Meu irmão se perdeu, né? Foi, foi... Pra mim, eu fiquei num momento muito complicado da vida, meio perdido. Então, pra mim, esses... E não tinha esses valores cristão, né? Meu pai, não sei, ele só ia na igreja pra batizar, porque ele tinha muitos afiliados. Eu mesmo não batia, eu não deixava. Meu pai mesmo não era exemplo de batismo pra um filho meu. Infelizmente. Mas eu não quis trazer isso, porque eu vi um resultado, um resultado muito ruim na família. Parecia até uma maldição meus filhos, meus filhos não, meus irmãos seguiram até alguns exemplos do meu pai e não se deram bem. Daí, a partir disso, eu queria uma vida diferente, uma família sólida. E eu via na Keller isso. Porque a Keller já era uma pessoa de caráter excepcional. e ela era muito verdadeira. E eu via nela uma pessoa que eu podia casar e ter uma família sólida, diferente do que aquela família que pai presente, mãe presente, que filhos fosse... Realmente, eu não precisava de dinheiro pra criar os filhos. Eu via isso aí. Pra mim era claro. Sendo que nossos filhos não foram criados numa mordomia. Nós tínhamos mordomia da vida cristã. Era muito farta, muito farta de presença, muito farta de não falar, mandar eles, falar assim, faça isso, faça aquilo, vá na igreja, faça catequese. Não. Nós levámos, nós íamos junto com ele. E eu percebi que isso é o que o filho precisa. Basicamente, os cuidados, básico, da parte da criação, mas farto de presença. Ou seja, o principal ali. O principal. O valor. O valor também, aquele valor familiar que eu não tive, mas eu percebo que aquilo ali é o que vai transformar os nossos filhos, vai chegar a uma altura que eles vão tomar um caminho correto. Eu não preciso se preocupar a dar o melhor estudo pra eles. Se eles têm uma base de criação boa, presente, eles vão buscar, eles vão trabalhar, eles vão lutar pras coisas deles. Hoje nós não temos preocupação de deixar herança pra eles. hoje nós podemos curtir o nosso salário, o nosso sacrifício pra nós. Não precisamos, a Carol já estava nesse caminho. Todos eles queriam casar e ter uma vida. Nós não precisamos falar pra eles ter esse casamento com o castro, esse namoro com o castro. Eles mesmos adquiriram isso. Claro, com orientação, com estudo, deixar bem claro cada momento da criação deles, eles tinham um momento de adolescência, eles recebiam as coisas de adolescente, de jovem, de adulto. Então, cada momento é o momento. Não é assim, a partir dos nove anos a gente vai dar uma educação sexual pra eles. Não. Tinha um momento correto pra isso. Então, foi isso que aconteceu. Então, quando a Carol atingiu 17 anos, ela já tinha toda a vida planejada, eu percebi que eu fiz uma família cristã sólida. até um tanto, a gente começou a dedicar mais a vida da igreja, da vida de comunidade. Começamos a acumular um pouco mais de coisas na igreja. Um tanto, no primeiro ano que a gente decidiu fazer, já fomos coordenadores, já eram ministros da Eucaristia, já tinha um trabalho já importante. Hoje, estamos coordenadores. Então, conforme a gente foi entrando, a gente foi adquirindo alguns trabalhos acumulativos, que na igreja é assim, quem quer é de trabalho. trabalho não falta, né, irmã? falta operários, trabalho não falta. Foi abrir a boca, só que eu falei isso, nós estávamos no nosso quarto, conversando, parece que alguém escutou, né? Um anjo levou lá para Deus e falou, você está dizendo isso. Porque a gente tinha essa preocupação mais da presença, a gente tinha o trabalho, os trabalhos principais, a gente conservava isso, só que a gente tinha que escolher, eu falei assim, não, nós escolhíamos nossos filhos, a presença ali era importante para eles, esse momento, para ele, então, nós temos que estar presente aqui, depois a gente resolve, né, o que tinha outros compromissos. Então, para nós, foi esse valor muito forte, a presença de pais na vida dos filhos, para nós é muito forte isso aí. Amém, amém. E é bonito, meu maré, que alguém se decide, não fica na questão do mau exemplo, não fica, né? Querer ser igual, não segue essa, como o pessoal diz, vai junto com a maré, mas se decide em ir contra e ter essa visão de realmente aquilo que importa, né? E aí a gente vê os frutos. Quando eu escutava no meio religioso, tem algumas coisas aí, principalmente na RCC, negócio de maldição, né? Isso é a maldição dos teus pais, né? Por isso que você é assim, né? Eu acho que a minha quebra da minha maldição foi a minha decisão. Eu falei, hoje eu vou quebrar a maldição que a minha família trouxe para mim. e eu quebrei a maldição através de uma família sólida, de um casamento sólido, de um casamento decidido, de honestidade, digamos, posso falar de casto, né? Hoje nós vivemos uma vida de castidade, porque não é só sair com outra mulher, não é só isso. A vida de castidade envolve também acesso às coisas, acesso a coisas que podem levar às coisas erradas. Pornografia. Pornografia, internet, desregrada. Então, não é viver com ela, viver só com ela, ter o sexo só com ela. Isso envolve outras coisas. Então, envolve também a minha vida, a minha castidade. Uma vida casta é uma coisa muito... Para começar, no namoro é seletivo, né? Se você falar para um namoro que quer viver casto, a pessoa larga de você, tal, né? A pessoa nem precisa se preocupar, porque aquilo ali não era para você. Ele penera, né? Ele penera. E a vida casta no casamento fortalece a gente até no nosso... Na nossa intimidade. Na nossa intimidade, nossa relação sexual. Fortalece de uma forma muito forte. Porque você não precisa de nada, né? Só nós dois se completamos junto com Deus, né? A vida casta, ela tem que ter Deus junto. Não é só apenas falar assim, não, vou viver dessa forma, não. Eu dou conta. Não. Não damos conta. É Deus que realmente nos dá graça. Que bonito. E a gente vê, né? A família faz o propósito ver os frutos nos filhos, né? Os frutos nos filhos. E dessa vivência da fé, o que ficou assim para a Carol? Como a Carol era assim? Como era o relacionamento da Carol com Deus? A Carol, ela tinha uma ligação muito forte com Deus na prática, né? No dia a dia. Ela tinha assim os momentos de oração também, claro. O santo terço, as missas, não podia faltar de jeito nenhum. Ela buscava através do grupo de oração, a adoração. Mas, além disso, ela vivia na prática também do dia a dia dela, afirmando para si mesma aquilo que ela queria. E para nós também. Ela compartilhava com os amigos. Que ela compartilhava o quê? Os valores que ela desejava seguir, né? e propagar. E ela tinha sonhos. E esses sonhos estavam relacionados não a coisas do mundo, mas a esse projeto de Deus na vida dela. Então, ali você percebia uma maturidade de fé, né? Porque ela sonhava em ter uma família, ela falava que ela queria ter muitos filhos e, de fato, ela veio se preparando para isso. Ela foi aprendendo a fazer os doces, porque ela trabalhava. Ela começou como menor aprendiz, mas ela estudava, ela se dedicava aos estudos. Até aconteceu um momento em que ela compartilhou conosco, né? O pai dela ficou um pouco, assim, preocupado que ela não queria fazer faculdade. Daí o pai dela falou da importância, né? Mas ela, na verdade, quando ela dizia eu não quero fazer uma faculdade, é porque ela começou a perceber essas questões, assim, de pensamentos. Doutrinação. É, de doutrinação. E isso preocupava muito ela. Não que ela fosse afetar, ser afetada, mas que ela queria algo a mais para a vida dela, sabe? Porque o sonho dela era ser mãe. O sonho dela era ter uma família. E então ela... Mas ela deu uma alternativa, né? Ela não queria fazer faculdade, mas queria fazer um curso profissionalizante profundo na confeitaria para poder ser mãe. Para ser mãe. Porque o desejo dela, irmã, era ser mãe presente. Queria trabalhar em casa. Trabalhar em casa, né? Estar próximo dos filhos. Então, esse era o sonho da Carol. O plano de vida dela. E, claro, isso não veio do dia para a noite, né? Vem de uma experiência com Deus. Então, por isso que eu digo que a experiência dela não era somente, é lógico, a presença na igreja e nos momentos de oração. Mas também na prática da vida dela. No convívio com os irmãos. Inclusive, nosso filho Daniel, ele se casa, né? Nessa semana. A nossa filha também está noiva. Se casa no ano que vem. E eles também têm esse desejo no coração de formar uma família. E eu dizia, né? Ainda ontem sobre a importância da vocação. Deles estarem certos de qual é a vocação deles. É uma coisa interessante que os nossos filhos, eles estavam destinados a ser melhores que a gente. Pela que a gente vê, né? Tanto o Daniel como a Cassie como a Carol. Eles iriam ser... A Carol, por exemplo, né? Ele... O projeto dela, aparentemente, iria ser uma família muito mais tradicional que é a nossa. Baseado também em presença, baseado em criar os filhos pra Deus. Tudo isso aí. O nosso filho Daniel, ele já vai casar com esse objetivo. E eu percebo isso no Daniel, assim. Ele vai ser um... Ele vai ser uma pessoa, né? Um filho, né? Ele vai ser uma pessoa melhor do que eu. Então, pra mim, isso aí já é uma alegria. A Cassie vai ser uma... Vai ser... Já é uma pessoa, né? Ela já tem a vida dela melhor do que ela e nós fomos com a mesma idade deles. Quando a gente diz melhor, é no sentido, assim, de evitar os mesmos erros. Porque nós falhamos como pais, né? Todo pai e toda mãe comete as suas falhas. E também, na questão da fé, houve uma maturidade nossa em relação à fé, à nossa vivência, através dos nossos filhos e do testemunho deles na nossa vida. Eles também nos auxiliam, nos ajudam no processo de conversão. E agora, junto aos nossos filhos, os nossos... Os agregados da família também, né? O meu genro, o Miguel... São uma bênção. A minha nora, a Maria. São umas bênçãos na nossa vida, né? E tudo isso vem... A gente pode dizer claramente, não é porque são melhores do que os outros, não. Jamais, né? Mas porque buscam pela graça de Deus. Mas nós tivemos também uns momentos de casal difíceis. Passamos por isso aí também. E esses momentos difíceis também refletiam nos filhos. Eles tinham uma preocupação muito grande com nós, né? Com uma melancólica, um sanguíneo misturado com um monte de coisa, né? São os diversos temperamentos. Temperamento independente. E temos personalidade diferente. A gente se gostava muito, só não sabia conversar. Aí procuramos ajuda na igreja. Fomos num encontro matrimonial que valoriza o diálogo. Tivemos esse tempo aí. Passamos por esse encontro e percebemos a diferença nossa, aceitamos nossa diferença e passamos a falar sobre isso, no diálogo. A nos comunicar de uma forma mais sincera, porém com respeito, mais respeitosa. Menos agressivo, né? Menos agressivo. Então, é um encontro, né? Encontro matrimonial mundial, é um encontro mundial. Então, a gente tem umas técnicas que resolvem o problema mesmo de relacionamento. Então, isso aí é comprovado mundialmente. Depois disso, fomos no ECC, complementando, né? Porque as mesmas pessoas que nós tínhamos esse encontro também eram de ECC. E conhecemos também a espiritualidade do ECC. E ajudou nós. E ajudou também nossa convivência com os filhos, o diálogo com os filhos. E eles perceberam essa melhora. Eles até cobravam de nós nosso diálogo. Porque não é fácil. Casal, não é fácil. Tivemos nossos momentos difíceis, tivemos nossos momentos de briga, tivemos nossas crises. Os dois mais velhos presenciaram muito, né? A Carol não chegou muito a presenciar. Mas dá diferença, assim, no relacionamento com os filhos. Se você vive bem com a sua esposa, os filhos também vão idealizar um casamento também. Porque se nós vivêssemos mal, brigássemos, dar maus exemplos, eles não vão querer isso. E é legal isso também, porque a gente vê a riqueza da nossa igreja, né? Porque quando nós precisamos, se nós buscarmos, nós temos as respostas dentro da nossa igreja, os diversos movimentos, os diferentes carismas, né? E então basta buscar. Eu não preciso sair da igreja católica pra conseguir aprender tudo isso. Isso é uma graça de Deus. Eu vejo dessa maneira. Nós fomos realmente agraciados pela nossa igreja. Eu sou muito feliz, posso declarar isso, eu sou muito feliz por ser católica. É até engraçado, porque nós recebemos um telefonema do pessoal que viu na comunidade nossa do encontro matrimonial, que a gente até faz tempo que a gente não participa. Mas uma pessoa aqui de Fortaleza ligou pra nós, né? Queria que nós fossem na casa deles, né? Conversar, conhecer. Isso é um carinho muito grande pros lugares que a gente passa, né? A gente marca as pessoas, né? Claro, eles viram a visão que deu, né? No Instituto Resto. E eles comentaram, entram na comunidade deles e estima o nosso telefone e eles queriam dar de qualquer forma um carinho pra gente. Os carismos sendo propagados. A gente divulgando o Instituto Resto e eles divulgando o encontro matrimonial, né? Mas só complementando, assim, sobre o nosso namoro, né? O Dilson falando que a gente passou por momentos difíceis no casamento. E, de fato, por falta também de maturidade. Nós começamos a namorar muitos jovenzinhos com 14 anos. Foi um namoro conturbado. Não foi um namoro como o da Carol e Luan, como os nossos filhos mais velhos. com muitos problemas, realmente. Por isso que eu falei, filhos melhores que a gente. Exatamente. Mas, graças a Deus, estamos aqui. É pela graça, sem dúvida. É interessante esses pontos porque a questão de buscar ajuda na igreja, né? A igreja é uma senhora de mais de 2 mil anos. Ela sabe o que está falando, sabe, já tem uma experiência. E essa guardiã também da verdade, né? Então, nos dá segurança. É bonito também todo esse histórico da família porque desperta o interesse. A Carol é o fruto, como falamos tantas vezes. Então, opa, de onde vem esse fruto? Eu quero conhecer a árvore. Então, é interessante a Kelly e o Gilson colocarem também os dramas, as crises, aquilo que vivenciaram, que levaram para um amadurecimento, do amor entre os dois, a uma melhor vivência em família. E veja quantas luzes Deus vai acendendo aqui. É algo também interessante quando vocês partilhavam também. É interessante também porque muitas pessoas ao ouvirem esse testemunho podem se questionar e dizer assim, mas tanta fidelidade a Deus e de repente essa tragédia aconteceu. Pode ficar esse questionamento, né? Mas tanta busca de santidade, de fidelidade e é importante compreender isso que a nossa fidelidade a Deus não vai nos poupar da cruz, do sofrimento porque o Filho de Deus assumiu a cruz, Nossa Senhora tocou todas as dores. Então, essa fidelidade a Deus não vai nos poupar do sofrimento, mas a fidelidade a Deus vai nos fazer superar, vai nos fazer sobreviver, vai nos fazer vencer todas as provas. E essa é uma grande diferença. Essa vitória, como eu falava ainda há pouco, que vence o mundo a nossa fé. Então, nós que caminhamos, que buscamos caminhar continuamente na presença de Deus, buscando, apesar de toda a nossa miséria e imperfeição, essa fidelidade a Deus, isso não nos blinda do sofrimento, mas nos dá força no sofrimento. Então, a cruz era um sinal, sim, um sinal de maldição até o dia em que o Filho de Deus deitou-se nela, se deixou crucificar nela e a cruz se tornou, então, um sinal de vitória. É por isso que, ainda que narrando, contando uma tragédia, na verdade, essa família está testemunhando. Embora falando de uma situação tão dolorosa, eles estão transformando em amor. Isso é algo que só a fé é capaz de fazer. Eu não vou negar que, realmente, humanamente falando, eu pensei nisso. O que adiantou tudo isso? Passou já para a minha cabeça. Fui tão fiel a Deus, criar uma família para Deus. Meus irmãos, eu não vou nem comentar, vários problemas, vários problemas com os filhos, que a gente nitidamente vê o porquê, mas não falamos que cada um tem seus caminhos, decisões dos seus caminhos. também não estamos julgando. Mas eu me questionei em relação a isso, o porquê isso aconteceu comigo. Só que daí, rapidamente, me veio à mente que como nós decidimos por Deus, dedicamos tudo isso foi por Deus e nossa decisão por Deus e rapidamente veio na mente não o porquê, o paraquê, cada detalhe, cada sinais que foi que aconteceu. Gilson, acho que é inimaginável já pensar em passar tudo isso sem Deus. que desespero, que desespero, que escuridão. Então, essa presença de Deus que ilumina tudo, inclusive, esses momentos de profunda dor. Mas também teve um momento, Gilson, que ali ainda, no meio daquele acontecimento tão trágico que você testemunhava, você dizia assim, naquele momento eu senti um alívio, naquele momento eu senti um consolo. Quando o padre me disse, Gilson, Carol confessou no sábado e ela disse, eu estou preparada para o reino dos céus. Foi isso? Isso mesmo, isso aí foi um, eu acho que foi um sinal-chave para que tudo acontecesse. Realmente foi um momento difícil, eu estava no momento vindo do ML, quando o padre fez um vídeo comigo e ele, eu acho que ele queria, ele estava com vontade de contar isso para mim naquele momento. E quando ele contou eu realmente senti um alívio, porque naquele exato momento eu tinha certeza que Carol estava no reino do céu. Eu acho que até às vezes a gente até conversa sobre isso, como é que a gente pode ter tanta certeza disso. Até uma, a gente tem dúvidas sobre isso, a gente conversou sobre isso, sobre purgatório, sobre toda a questão. Mas ontem foi tão forte, porque quando nós estamos ali na adoração e o espírito fala em nós. e foi tão forte essa experiência exatamente de quando existe esse enlace nupcial se gera vida. Então quando o amado encontrou-se com a amada numa nupcia eterna foi a geração de tantas almas e acredito que esse movimento é essa resposta hoje, Carol e Luan, a gente vê o quanto a vida deles tem inspirado desde movimentos, grupos de oração que vão surgindo, projetos, como eu testemunhei com o Arsenal Jovem surgiu também, foi um grande impulso, nós tínhamos um coração desejo, mas o ocorrido com a Carol e com o Luan foi o grande impulso que disse assim, vai, é agora, tem que ser agora. Então realmente não há dúvida que houve esse encontro, esse enlace definitivo. É, particularmente eu fiquei surpreso com isso, até eu queria, não chegamos, eu tenho tempo de conversar sobre isso, mas ficamos surpresos e realmente é mais um sinal de tudo que está acontecendo, mais um testemunho para nós de tudo que está acontecendo. É, na nossa indignidade e inconstância, que muitas vezes somos falhos como cristãos, então nunca nós nos sentiremos dignos de tanta graça. Então é mais um testemunho que eu digo assim, para as pessoas que estão nos escutando. Nós vemos tudo isso como uma graça de Deus, sim, porque, como eu falei no início, do mal se tirou o bem, né, e esse bem, ele só pode ser visto através da fé, claro, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que ser gratos. Esse sentimento de gratidão a Deus, ele é muito forte em mim, no nosso coração, né, Gilson também, porque, para nós, a Caroline e os nossos outros dois filhos são presentes de Deus na nossa vida. E é assim que os pais devem ver os filhos, como presentes de Deus, como uma oportunidade de aprendizado também, porque, às vezes, como pai e como mãe, a gente é um pouco impositivo, acha que a gente não tem nada a aprender com os filhos, não. Nós somos prova viva de que nós aprendemos muito com eles. E a fidelidade também com Deus das coisas que acontecem não vem também, a gente não tira de qualquer lugar. Lembra bastante a vida de Jó, que sempre ficou fiel a Deus e as coisas vêm em dobro para ele. Então, eu acho que nós estamos nesse momento, estamos fiéis a Deus, fiel a Deus e as coisas estão vindo em dobro para nós, muito mais que dobro. Nesse tiro, Deus levou uma filha, mas deu uma multidão que está abraçando, está abraçando vocês como pais e sendo consolo de Deus também para vocês, mas também abraçando essa causa e esse testemunho. E é bonito nessa história que a árvore, que é o casal, deu fruto que são os filhos, mas também a busca de Deus dos filhos deram também frutos na vida de vocês. E acho que esse facho de luz que foi acendido, que foi a Carol, que é, que está lá, intercede por nós, ela deixou, ela deixou esse brilho dela aí e até hoje quando descobrem-se, a gente vai descobrindo mais coisas da vida dela, dessa busca de santidade, as pessoas se sentem, sentem essa inspiração e sentem o desejo de buscar mais, principalmente os jovens que estão entrando em contato com esse testemunho. no relacionamento de vocês com ela. Como ela pôde inspirar vocês em uma busca maior de santidade, em uma busca maior de Deus? Porque partilharam aqui que ela confessava, ela tinha confessado no sábado. Por exemplo, a confissão era toda semana? Ela tinha algumas metas a cumprir da vida espiritual? Sim, sim. Ela cobrava não só em relação à confissão pessoal, mas como a nossa também. Ela falava para a gente, pai, você tem que confessar faz muito tempo, não pode demorar tanto tempo assim para confessar. Aí, às vezes, o pai dela brincando, obviamente, dizia assim, ah, eu não tenho pecado, não, né? Ela dizia, claro que tem, a gente peca todo dia. Então, ela pegava também no pé, ela também tinha essa postura de cobrar de nós, da família toda, dos irmãos também, essa presença nos sacramentos. E, então, é um aprendizado, realmente. O engraçado é que não era a empolgação dela, não era a coisa que ele joga, que descobre as coisas de Deus e que é empolgado, quer buscar, quer buscar, quer buscar e daqui a pouco some, né? Não quer mais nada. Ela defendia com propriedade. É, você sentia que ela tinha esse conhecimento, conhecimento com propriedade de verdade do que a confissão, a importância da confissão. E os valores negociáveis, isso ela carregava com ela. O respeito, a obediência, a igreja, era uma virtude e os valores que para ela eram inegociáveis. A questão da família, a vida desde a concepção e outros mais que hoje, infelizmente, são muito combatidos. Então, ela defendia isso com propriedade mesmo. Era muito claro para ela. Muito claro. Muito claro. Às vezes, ela chegava a se emocionar, a chorar por alguns pensamentos, algumas posturas, que ela falava mãe, como? Ela compartilhava comigo no retorno da escola. Então, ela se indignava com algumas posturas que nós podemos dizer que vão contra aquilo que próprio Cristo nos ensina. Fora que ela era bombardeada todo momento. Sim, também. Porque é assim, o jovem hoje está muito afetado pelas coisas do mundo. É muito difícil para o jovem. Eu entendo também a condição deles. Eles estão a todo tempo sendo invadidos mesmo por pensamentos e que acabam de uma certa forma fazendo com que eles levem isso para a vida e para as práticas. Me lembrou um fato que teve uma das aulas, teve uma aula de educação sexual. Verdade, verdade. Tanto da Carol e da Kessley. Houve uma aula de educação sexual na escola. Aí pediram para que enviasse o bilhete para autorização e eu não autorizei. Aí ela ficou numa salinha lá. na escola. Na biblioteca. Acho que foi na biblioteca. Inclusive, tinha uma outra coleguinha que acabou ficando com ela porque faltou no dia da autorização e acabou não assinando. O professor ligou para você. Eles ligaram e se indignaram com a minha postura. Eu falei assim, olha, por que de eu não deixar ela participar desse momento? Porque eu já sabia mais ou menos como acontecia. Eu sou professora também e o que eles chamam muitas vezes de educação sexual, não vou generalizar, claro, mas certas situações é mais um incentivo e mais assim uma forma de fazer com que desperte isso de uma maneira até precoce. E como eu já conversava com ela sobre todas essas questões e como o Gilson já mencionou também, respeitando as fases, porque isso também é fundamental, né? E o engraçado é que a diferença de idade da Cassie para a Carol era bastante, né amor? São seis anos, né? São seis anos e a situação aconteceu com ambas. As únicas que não fizeram a educação sexual do colégio foram elas. Os que ficaram com ela foram porque não conseguiam autorização. O restante fez todos. Os pais autorizaram todos. E depois houveram relatos sobre como aconteceu, né? Aquele momento e eu dei graças a Deus por ela não ter participado porque realmente foi algo invasivo e desnecessário. É bonito o título, mas infelizmente o conteúdo não foi condizente. Não sei se o irmão Agostinho Maria também quer tocar mais nessa vida espiritual, nessa busca da santidade da Carol, mas conversando aqui, nós estamos conversando há dois dias, né? Eu falei até que vou sentir saudade. Espero que nos encontremos outras vezes. Na verdade, a Eucaristia nos encontramos todos os dias, né? A Eucaristia. Mas eu entendi também, de certa maneira, a paz e a serenidade, né? Gilson e da Keller. Porque, uma vez que eles entendem que a missão, enquanto pai e mãe, educar e criar para o céu, com relação a Carol, eles cumpriram a sua missão. Então, existe paz. A missão, ela de fato foi cumprida. E o que ontem, né? Eu fiz uma pergunta para a Kelly, vou repetir aqui, eu estou fazendo essa pergunta, não é por causa dela, mas é por causa de todos que estão aí. E eu dizia, Kelly, se eu colocasse um botão na sua frente, a Carol faleceu no dia 19 de junho, então eu falava, se eu colocasse um botão na sua frente, você apertasse esse botão, você voltaria para o dia 18, ou seja, teria a sua filha fisicamente do seu lado. Eu perguntava, você apertaria esse botão, né? E ela disse, na verdade, ela não deixou nem eu concluir, ela percebeu qual seria a minha... Ela falou, não, não porque poderia ser que a Carol perdesse a graça que ela recebeu, porque o encontro dela com Deus se deu no momento em que, como ela mesmo disse, eu estou preparada para o reino de Deus. A consciência de eternidade de céu desta família, né? Chega ao ponto deles afirmarem o seguinte, de certo modo, se tinha de ser com outros jovens naquela escola, que podiam não estar preparados para esse encontro, para esse momento da morte, então que realmente que fosse com a minha filha, com Luan, que tinham se confessado, que estavam nessa busca de santidade, se preparando realmente para este céu. Então se tinha de ser com outro jovem que pudesse vir a perder essa eternidade bem-aventurada, antes então que seja com a nossa filha. Cada momento em que nós conversamos aqui, quando eu percebi que quando existia algum pensamento, um movimento de, não é uma lamentação, mas que chegasse perto disso, né? ela já se posicionava e dizia, não, não posso ser egoísta. E é muito aquela experiência, Deus deu, Deus tirou, conforme foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Ela nunca foi minha, ela sempre foi de Deus. Eu só devolvi, entreguei, o que Ele me deu, eu cuidei, preservei, e chegou o momento em que Ele me pediu de volta, e eu entreguei, porque sempre foi dEle. E é interessante que a escrita dela, da missão dela, de querer salvar o nosso pro céu e ela também, antes de morrer, queria salvar. Então fica muito claro pra nós a missão dela. É como um grande devoto de Santa Terezinha, acho que as palavras de Santa Terezinha se aplicam a ela, quando Santa Terezinha está na iminência da morte, ela fala, a minha missão vai começar, fazer as pessoas amarem Jesus como eu o amo. Então a missão da Carol começa de fazer as pessoas desejarem o céu. E a gente diz isso percebendo tantos frutos que estão vindo deste momento. Tantas almas, tantos jovens, tantos jovens como nós falávamos ontem na adoração, no momento em que a geração tinha esse rótulo de uma geração desgraçada, de uma geração pervertida. Perdida, né? Perdida. Aí vem Nossa Senhora, porque às vezes a gente se pergunta como é que a gente vai vencer esse mal? A gente vê o mal se espalhando, então como é que nós vamos vencer porque nós não usamos essas armas. E é muito baixo, é um jogo muito baixo. Mas aí Nossa Senhora, no movimento sacerdotal Mariana, ela diz, não é? Que Nossa Senhora jamais vai sair qualquer coisa má do coração de Jesus e Maria. Então ela fala, o mal, ele vai destruir a si mesmo. Satanás, ele vai se engolfar com o seu próprio veneno. Então veja, diante de um ataque que foi algo, sim, algo diabólico, aquele jovem foi instrumentalizado pelo inimigo. Mas Deus não perde nenhuma batalha. Então Satanás se engolfa com o seu próprio veneno porque resplandeceu a luz, não é? Resplandeceu e aquela maldição do desamor, como aquele falava, não foi uma arma, foi o desamor que matou a minha filha. Ela é quebrada no coração que tinha problema amar acima de todas as coisas. Então quando o desamor toca, na verdade é ele que morre e ela vive. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Realmente é como o Dilson fala, o testemunho está acontecendo, a gente vai se tocando ainda a cada dia. E quanto mais a gente conversa e partilha e reza em cima, a gente não cansa de se surpreender, de admirar a grandiosidade da obra de Deus. E olha que a gente não viu ainda nem só a pontinha de um iceberg que vai se revelando a cada dia. São apenas dois meses. São apenas dois meses. Repensando um pouco lá da tragédia, às vezes a gente até fala para tomar cuidado de a gente falar certas coisas em relação a isso. Mas se não fosse a Luan e Carol, se fossem outras vítimas, aparentemente, não descrevendo o futuro, tem que tomar muito cuidado com isso, mas ia ser apenas mais números. Nossa filha ia se salvar, a Luan ia se salvar e só ficar no noticiário com apenas mais números. Não ia ser essa inspiração que está sendo para muitos jovens. É. Corre esse risco, né? Corre esse risco. Inclusive, nós tivemos alguns relatos de amigas da Caroline. Uma amiga, inclusive, me visitou e ela passou pela experiência do atirador ir com a arma e atirar em direção à cabeça dela e não saiu a bala. Então, nós não conhecemos os propósitos de Deus. Nós não sabemos os motivos. A gente entende e aceita que ela ainda tem uma missão a cumprir. Ela estava realmente muito emocionada quando ela foi na minha casa. Nós precisamos rezar muito por esses jovens que passam pelo trauma. Porque fica o trauma, eles têm uma dificuldade de voltar para a escola. Está sendo difícil para mim voltar, como profissional, porque, assim, claro, eu tenho todo esse trabalho de evangelização, a fé que me move, mas eu preciso estar inteira no meu trabalho. Você tem, então, assim, a gente tem que ter um acompanhamento e eles também estão tendo. Porque é importante deixar claro, sabe, irmã, não é somente o espiritual. Deus deu a sabedoria para o homem cuidar também da nossa saúde física, da nossa saúde mental e a gente, não poderia ser diferente, nós também passamos por esse processo. Mas, sem dúvida, o que faz total diferença é a espiritualidade, a certeza do propósito. É interessante sobre esse cuidado nosso humano, a preocupação que eu tinha de procurar um psicólogo, ter os remédios indicados para um psiquiatra, os remédios corretos, porque eu tinha medo, muito medo de entrar numa situação em que eu me afundasse e perdesse a fé. E ia acontecer também com a Keller e com nossos filhos. Então, teve um momento que eu falei todos têm que procurar um psicólogo para ter essa parte humana muito bem. Essa parte... Acompanhada. Isso, acompanhar essa parte humana muito bem. Porque nosso espiritual estava ok, beleza? Estamos aí, estamos entregando tudo o que vai na parte espiritual, de fé, mas nosso humano ainda estava indeciso, eu não sabia o que estava acontecendo. Perdemos sonos, hoje, graças a Deus, não perdemos sonos, muito pelo contrário, temos problemas de acordar, na verdade. Mas daí também, irmã, a importância de se procurar um profissional que também partilhe de pensamentos em comum em relação à tua fé. Com respeito. Com respeito. Porque hoje nós temos N profissionais, e eu respeito muito essa área, mas nós precisamos sim ter pessoas que respeitam aquilo que nós defendemos, nossos valores. Então, estamos sim sendo cuidados, graças a Deus. Também, temos uma médica nos acompanhando que é uma bênção, ela se preocupa muito com essa questão da medicação, que não seja uma medicação invasiva, que cause algum tipo de vício. Então, esse cuidado, entendeu? E porque é algo pra nos, vamos dizer, fortalecer o corpo pra que a gente também consiga se manter firme nessa caminhada que nós estamos. E quando bate assim, aquela saudade que dói, aquele momento que só o coração de mãe, só o coração de pai sabe, o que você faz nessa hora? Eu converso com Deus, peço a graça porque nesses momentos da saudade, só tem um amor que pode preencher esse pedaço que se foi. E é Deus, sem dúvida nenhuma. Mas eu e o Gilson, a gente tem tido a graça, também recebido a graça de um cuidar do outro. Quando ele está mais frágil, mais emotivo, eu o apoio, o abraço e levo o carinho, levo o afeto a ele. E quando é o contrário, ele também faz o mesmo. Então, nós temos buscado na fonte principal que é Deus, mas também nos apoiado um ao outro. Temos nos permitido chorar, sim. Sim. Chorar. Eu percebo que quando a gente chora por uma lembrança, na segunda vez que nós lembramos, não choramos. Mas temos nos permitido chorar, ter saudade. Que nem eu falei, a gente tem momentos de perto do coração, daquela parte humana. não é infelicidade, é um momento de dor. De dor, sim, de saudade mesmo. Ao mesmo tempo, feliz. Logo depois que a gente tem o choro, a gente chora por ela, a saudade dela. E a felicidade, depois, vem de uma forma de graça para nós. Que a gente vê, com os olhos, que nós estamos vendo com nossos olhos, o projeto de Deus se realizando. É muito nítido isso aí. Com certeza. Com sinais nítidos, né? Bem nítidos, né? E essa lembrança, lembrar também daquilo que parte, também, da minha experiência, com a minha mãe. E lembrar daqueles momentos felizes, que testemunhava a Deus, que testemunhava, assim, aquela alegria. Isso é bonito que você falou disso. Depois a gente chora numa lembrança. Mas depois que chorou, quando vai lembrar de novo, já não chora mais. Porque também temos que enfrentar esse tipo de dor, da perda de um familiar, também, como ser humano. Deixar, né? A emoção vir mesmo, de fato, essa dor. Mas, para quem tem Deus, Deus, nesse choro, vai também curando o nosso coração. Sim. Vai curando o nosso coração e nos dando força, né? Para prosseguirmos e saber que essa esperança é cristã, né? Que vamos nos encontrar todos. Vamos, estávamos conversando, né? Vamos nos encontrar todos à custa de muitas lutas, de conversão, de penitência, mas vamos chegar lá no céu. Vamos chegar lá no céu. Sem passar pelo fogo do purgatório. Mas ir direto no céu. Amém. Vamos trabalhar para isso. Vamos lutar. Isso é para entender, assim, que nós não somos uma pedra também, né? Sim. Nós não somos uma pedra ali que está ali que não tem um coração. Nós somos fortes na fé, né? Eu acho que somos, né? Somos. Mas temos humano também. A gente se permite entrar na saudade, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, vocês são fortes, né? A pessoa fala, né? Nossa, vocês são forte, forte, forte. Mas e esse forte? Qual que é esse forte, né? Mas é muito do que a Keller falou ontem também. Essa liberdade que a gente tem de eu posso ou agradecer por esses 17 anos de convivência, né? Pelo grande tesouro presente que Deus confiou a vocês. Ou ficar também na eterna lamentação porque eu não tenho mais, porque não está mais. Então, essa escolha, porque o campo de batalha é a mente também. Então, se posicionar, aí é muito importante. E eu digo isso porque isso mudou tudo. Inclusive, na vivência da minha vocação dentro do mosteiro. Quando eu sentia muita saudade de casa. Dos meus pais, não é? Das minhas irmãs. O fato de não ver os meus sobrinhos crescendo de perto porque Deus me chamou para uma missão. E eu entendo que missão realmente a gente não escolhe. A gente cumpre aquilo que Deus pede. Então, não foi nós que escolhemos, né? O Senhor fala isso. Fui eu que vos escolhi. Nós somos escolhidos para uma missão. Então, isso mudou tudo também na vivência da minha vocação. Quando eu entendi que ao invés de naquele momento de saudade, etc, eu ficar pensando ah, por que eu não estou lá? Por que eles não estão aqui? Por que eu não estou vendo? Não, agradecer. Falei, nossa, eu só estou sentindo saudade porque foi bom demais. Então, obrigada, Deus, pelos pais que o Senhor me deu. Porque hoje eu tenho saudade. Obrigada pelas irmãs que o Senhor me deu. Obrigada pela família linda que o Senhor me deu. E pela oportunidade de ofertar, não é? Porque é aquilo que Jesus fala ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Eu acho que a gente também passa por essa experiência, não é? Não foi arrancado de mim. Eu entrego livremente. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, essa gratidão. Acho que a palavra que a Kelly usou realmente é a gratidão, não é? Gratidão, Senhor, pelos anos que eu convivi com a minha mãe. Por ter podido estar ao lado dela também naquele momento. pela conversão dela que foi fruto do meu sim a Deus da minha vocação. Olha quantas coisas que a gente tem pra louvar e engrandecer o nome do Senhor. E isso é libertador, não é? Eu senti, assim, que passando por essa fase de morte da Carol e depois, eu fico imaginando também as outras mães pensando em algumas coisas. Que realmente é isso mesmo. Morreu, enterrou e a vida continua. É muito, assim, seco, não é? E eu senti isso. E é muito bruto até pra um pai, pra uma mãe, né? Pra um filho, né? Tá lá o corpo e a vida continua. Eu fico imaginando quem só tem isso na vida. Porque o cristão, aquele que vive a fé, vê o quê? Não, a morte não é o fim, mas é o começo de algo que é eterno. É quase essa frase que o senhor falou na perspectiva de eternidade. A vida continua. A vida continua. Foi só um piscar de olhos, como disse a Terezinha. Eu fechei os olhos aqui a brilhar. Então, a vida continua. A gente vive eternamente. Um brevíssimo segundo. Que foi aquilo que você estava falando. Quem não tem Deus nesse momento? Apenas em terra. Sim. Vamos trabalhar. É desesperador. No mínimo, é desesperador. É muito bruto. Eu senti, assim, um momento. Se eu pensar nesse aspecto desse jeito, é muito seco, bruto, muito, sabe? A vida acaba graça mesmo. Vazio. É vazio. Causa até um sentimento de frustração se você pensar nessa possibilidade. Por isso que, para nós que somos cristãos, católicos e buscamos pela fé, não tem outro caminho a não ser esse. E aquela frase de Santa Terezinha, né? Esta vida é um instante entre duas eternidades. Olha, Maria Raquel, eu queria ficar conversando aqui com eles até a madrugada aí, porque já é quinta-feira, já está aí quase, quase onze horas da noite e é muito bom ficar conversando sobre Deus. Mas precisamos encerrar o nosso programa, o pessoal aí vai acordar para o Rosário, que está acompanhando, com a irmã Maria Raquel também. Gente, que bom, que bom ver testemunhos que nos levam para Deus, histórias que nos levam para Deus, né? Tragédias que são transformadas em testemunho, isso é muito bonito. Essa é a nossa fé, né? Essa é a alegria de ser católico, a alegria de ter Deus em nosso coração, a alegria de ter uma vida doada e ter uma vida na busca de santidade. Isso é fantástico, de termos, nos decidimos construir uma família na rocha, uma família sólida, de decidimos mesmo entregar a nossa juventude também nessa solidez, construir a nossa juventude sobre a rocha, porque com certeza uma juventude construída na rocha gera frutos. Da mesma forma que o sim deles, essa decisão de quererem ter uma família santa gerou esse fruto que foi seus três filhos, mais especificamente a Carol, também o fruto da Carol na busca de santidade gerou uma aproximação maior deles com Deus, sabendo que o filho também pode transformar a família, também pode transformar os pais. Talvez a sua família não seja uma família construída na rocha, mas você pode fazer a diferença. Você é essa luz que Deus está acendendo na sua família para mudar ela, para tirar as trevas aí da sua casa, porque com certeza através do seu sacrifício, através da sua entrega de vida, a sua família, os seus pais serão transformados pela graça de Deus. Então chegando ao fim desse nosso programa, Edilson e Kelly, querem deixar alguma mensagem aí para todos que estão nos acompanhando em casa? Bom, primeiramente quero agradecer a todos que nos assistiram, né, e que vão acompanhar essa gravação depois dessa live. e agradecer ao Instituto Récid, à irmã Maria Raquel, ao irmão Agostinho, por ter nos proporcionado esse momento de partilha, onde nós com certeza muito mais crescemos e aprendemos do que ensinamos, né? É sempre uma boa troca onde saímos ganhando. E então nossa gratidão a Deus e a todos vocês. E nós, como mãe, eu gostaria de falar em especial para os jovens. Façam a diferença na família de vocês. Mesmo como o irmão falou, mesmo que vocês não tenham tido a experiência de uma família na rocha, façam essa diferença. O mundo precisa e vocês são a esperança desse mundo. As famílias, elas são com certeza a esperança desse mundo. Porque é da família que sai tudo, sai todas as profissões, né? E tudo que nós temos no mundo vem da família, não tem outra forma. Então vamos lutar para fazer permanecer segundo o coração de Deus e a exemplo da família de Nazaré. Que novas famílias sejam formadas com essa base, com essa estrutura. Então o nosso carinho e eu deixo essa mensagem a vocês. Também quero agradecer o Instituto Résed que marcou o nosso coração. Marcou de uma forma assim que não vamos esquecer. E vai estar no nosso testemunho também que vamos dar para outros jovens. Que realmente as coisas acontecem aqui de uma forma, um trabalho lindo, um trabalho que, sabe, que pode mudar o Brasil. E o jovem, acreditando mesmo quando ninguém acredita, vocês acreditaram. Então realmente uma forma assim que marcou nossas vidas, né amor? E a mensagem que eu deixo aqui para vocês da mesma forma que a Keller falou. Façam diferença na vida. Decidam pela vida. Convertam, a sua decisão converta a sua família. irmão compartilhou a conversão da mãe dele pela vocação dele. E façam isso mesmo. Não reclame dos teus pais, das condições que você vive hoje, dos traumas que você está trazendo hoje. Decidam, decidam por Deus, decidam pela fé, decidam pela sua vocação de uma forma fiel. Amém. Amém. Quero agradecer também por terem dado esse fruto tão belo, fruto do amor de vocês também, que é a Carol e que hoje é esse luzeiro iluminando toda uma geração. Agradecer também como ontem eu dizia, vocês podiam ter bloqueado tudo isso, mas vocês disseram sim. Então Deus espague muito. Poderia ter sido apenas mais uma tragédia lá atrás. E graças à abertura de coração de vocês, a voz do anjo da guarda, o Espírito Santo de Deus, hoje tudo isso se torna um grande testemunho. Então Deus espague muito pela generosidade de coração diante do projeto de Deus. O testemunho é muito maior do que nós pensávamos também. No tempo de tantas crises, inclusive na família, é um testemunho também de que é possível construir essa família forte sobre a rocha mais do que nunca. Então uma gratidão imensa pelo sim de vocês. Tenho certeza que não colherão apenas em dobro, mas colherão muito mais porque o nosso Deus é exagerado, Ele vai dar em abundância. E contem com as nossas orações. Nos encontramos na palavra de Deus, nos encontramos na hora da misericórdia, vamos nos encontrando a cada dia, mas também a última coisa, Keller, Gilson, quem quiser conhecer mais um pouco desse testemunho da vida da Carol, do Luan, quem quiser também entrar em contato com vocês, para testemunho, para partilha, onde eles podem encontrá-los? Nós temos primeiro o nosso canal, meu e da Keller, que é arroba Gilson e Keller. Keller com dois Ls. dois Ls e R no final. E também criamos, nós administramos, temos colaboradores no canal da Carol e Luan oficial. Carol e Luan com K e Luan oficial. Lá eles têm mais material sobre os dois. O nosso tem nosso material, algumas coisas sobre mais nós e da Carol também. E algumas particulares nossas. No Instagram, né? No Instagram, estou falando Instagram, Facebook também, o mesmo endereço. A Carol tinha um canal empreendedor, né? Dos docinhos dela, que é arroba VR doces. E era um... Lá você pode ver alguns vídeos dela ensinando a fazer os docinhos gourmet. E da Carol é Caroline Alves 4480. Está público, né? Tem alguns trabalhos, algumas coisas que ela postaram. O do Luan, que eu não sei qual que, eu não lembro qual que é direito, né? Mas dentro do canal desses aí, acho do Luan também. O Luan também tem algumas postagens, algumas escritas também, bem interessantes. Que eles refletiam, né? Claro, eles são digital, né? Eles são da geração digital e tem muita coisa digitalmente, né? Mas o canal da Carol e Luan Oficial é um canal de evangelização, onde temos materiais ainda para postarem, onde a Carol traz muita coisa sobre a vida. Não só a vida dela, né? Como o Luan, vida de mensagem mesmo, né? Testemunho. Testemunho dela, coisas que ela escrevia. E realmente é surpreendente algumas coisas que nós acabamos achando, né? E as coisas que ela falava também, né? Igual aquele vídeo que foi passado. Então nós vamos divulgar tudo nesse canal aí. Bom, bom. E se tiver que falar com a gente, pode falar tanto um canal como outro pelo Instagram, né? Até os próprios... O pessoal que é colaborador avisa a gente quando alguém quer falar com a gente. E eu falo bastante, conversa com a Keller, mais específico. Quando eu quero que ela escreva tudo certinho, eu chamo ela. Perfeito. Às vezes ela corrige algumas coisas, assim. Quando tem algumas coisas muito importantes, assim, para escrever, ela acompanha. Que bom, que bom. Amém, gente. Então, Deus lhes pague por ter vindo mais uma vez. Dilson e Keller. Com certeza. Nem a Maria Raquel. Acho que marcar o retorno deles depois. Já vamos marcar, porque eu já estou com saudade. A gente já sente saudade, já. Gente, então, segunda-feira a gente se encontra na live do Arsenal Jovem. Queria agradecer também a presença da irmã Maria Raquel aqui no nosso podcast na quinta-feira. Sei o quanto é difícil para estar aqui. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus, né? Acho que não podíamos ficar de fora, né, irmã Maria Raquel, diante dessa grandeza. Eu que não ia perder essa oportunidade. Pois, gente. Surpresos. 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 Gente, Deus abençoe vocês. até a segunda-feira e também até a nossa próxima quinta-feira, nosso próximo podcast. Fique ligado aí no Instagram Arsenal Jovem e também nosso canal no YouTube irmã Kelly Patrícia Instituto Terrestre de Oficial. Muitas coisas aí, muitas novidades você vai ficar por dentro. Amém? Gente, vamos aqui encerrar com quem como Deus bem bonito aqui para a juventude. Vamos lá, hein? Vamos lá. Quem como Deus? Ninguém. Santa noite.